Vamos acompanhar o jogo entre Barcelona e Milan. Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. Eis a escalação da equipe hoje. No gol, Bravo. Matiu, Daniel Alves, Orbe Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Xavi, Malinha, Neymar, Luiz Soares. E agora, Milan, Diego Lopes. No gol, Alex, Valeta, Zagardo, Antonelli, Lucien, Tolli, Mundari. E na linha, Cherti, Ronda, Inês. Abatou Pedro Barcelona. Coleram pegados essa bola aí e uma funda ele pra dentro do gol. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. O árbitro do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Neymar, Jepty, Bebez, Basso Casterinho, beleza! Xebrejo Busquets, Luis Suárez, Neymar, Acabou com o Salseiro no meio do padrão. Bondade. Foi falta de, isso aí é falta, está marcada, está no livro. Venece. Olha como a bola chegou redondinha. Luiz Suárez. S. Foli. Montari. Não sei não, eu estou achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Passou ali no meio da cordilha e ninguém aproveitou esse café. Fala uma coisa para mim, bonitão. Mas que que você passou essa bola, hein? Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Se não está tentando aí, está tentando achar um buraco por aí, é? Tô. Passou ali no meio do quadril, né? Desse marcou muito espaço. É, rapaziada, está no fim de proteger o caixão logo lá. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Bet, mais conhecido como Caminos ao vento, sobre esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar o Bruno. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Contato. Pela pela lateral. Vai, 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 que ganha, ganha o gol. Mas, soca, fico, fico no gol. Que caprichada, hein, moleque? Parabéns, que belo gol. A criança vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo, é a hora para buscar um empate. Vai, professor, vai que você está solito, solito. Se manda. A gente vai rolar de novo. 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 Opa! Antonelli. Foi lá, só, sem falta, e tomou o pirulito dele. A gente vai rolar de novo. Xavi. Messi. Tá certo, tá certo. Com as puntas, com as puntas. Jacarto. Neymar. Tá certo, tá certo, deu no chão o que ficou, tá bem feio hein, mas tem espaço pra atacar. O que faz hein, fez tudo certo e mandou a bola na trágua. O que é isso Marangos, já fez gol, não quer fazer mais não é? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Alguém vai dizer que o cara foi palminha, mas pera lá, gringou todo mundo, entrou e fez o gol? Fui golaço, é isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de 2 gols, o técnico vai cobrar desses caras. Conta. Vindo, faz o olho no lança. Pera lá, que prefeição né, tava longe demais cara. Pera lá, que tirou a pica ao final da primeira etapa. Foi um belo primeiro tempo sem dúvida nenhuma. 3 a 1. 3 a 1. Já rolou a bola para a segunda etapa. Pela. Pela. A bola para a segunda etapa. Ah, tá aí. Honda. Ossian. Oli. Jacardo. O Thiago. O Thiago. O Thiago. O Thiago. O Thiago. Ele fez a fata. Acertinho. 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 Acertinho demais. Mas pra quem tem ele em 400 da bola? O Thiago. Abre. Valeta. Sozinho. Vamos jogar ela pra onde ela foi. Gostei. Gostei dessa bola enviada por uma arte. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez Deixando o jeitinho que queria e depois saiu para baixo Agora eles tem três gols de diferença Chebchi se vira bonitão, agora ele está sozinho Também o armário desse daí tinha que ganhar desculpa no corpo agosto Do jeito que deu, ele rebateu Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão Vai, 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 está sozinho, mano Ficou o caminho de bola, esperto, 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 esperto É... Vai dele! E olha o pessoal, não está com as menas deles não Vai ser uma saco Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso Aí fizeram assim mesmo, e daí deu no que deu Luiz Soares, os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato E os caras deixam ele livre Pedem para tomar gol, merecem tomar gol Três gols para o homem hoje A defesa não vai dormir direito hoje Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro Agora sim, vamos fechar o campeão Dá aquele bateu da miúva E vamos aqui, vamos Não vai perder essa chance Cruza, meu filho, cruza No pari Opa! Que bela bola! Pela 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 bola! Despaixou lá pra frente Neymar Neymar O cara é muito hábil Sabe o que fazer com a bola E se o sistema defensivo não se organizar melhor Vai dançar E agora está marcado aí um tiro livre direto para ele Entramos com os 15 minutos finais de jogo Ele deu um chute forte para frente Tchetti Fez o passe por entre os zagueiros Montolivo Antonelli Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pés Ele anula aí E tome falta no Daniel Alves Na minha época de juiz Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato E aí Gala De frente Põe o time E aí Jale Que A Aná Esse gol foi com isso, teve sorte né, mas foi um golaço, jogou na trave antes de entrar, mas entrou. Vai começar tudo de novo agora, agora só tá faltando a rapaziada entregar a rapadura hein. Recebe, recebe, levanta a cabeça professor. E o relógio não para, 40 minutos. Gani. Pauly. Cerchi. Pauly. É, parece que hoje não estão dando muita voga pro Pauly. Pois é Silvio, a melhor estratégia para manter o melhor jogador da equipe é uma marcação em cima e com gente na cobertura também. Teremos mais 4 minutos de acréscimo. Gani. Bolas da nova trimestre. Tchau, tchau. Tchau, billashle. Ch tide. Dauly. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar.